Será que eu errei minha base nesse vídeo igual eu errei nesse episódio? Não sabemos. Ah, e também tô com a lace descolada, meninas e meninos. Hoje eu não tô afim de colar lace. Já colei a lace nesse episódio aí que vocês viram que eu Babylonizei. Que eu sei que vocês já assistiram, né, o episódio dessa série. E aí, travesti! Fala, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Como você viu no título, hoje a gente vai ver as minhas opiniões aqui. Vamos relembrar os melhores momentos do quinto episódio de Corte das Blogueiras, que foi o videocast dentro de um festival. Uau, uau, uau. Eu tô aqui, gente, com a roupa que eu usei no episódio. Mentira que o top foi diferente, mas foi algo assim também. Por quê, né? Pra gente ficar com caráter. Hoje eu fiz até uma make, hoje é terça-feira, né? O dia que saiu o episódio, aqui o horário. Cadê, ó? Aqui, ó. Terça-feira, 10h54. É babado. Mas eu perguntei pra você? Então, vamos começar a falar sobre esse quinto episódio. Travestis. Futuristas. Travestis. 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 A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a eliminação da Vanessa Brasil. Pois é, meninas e meninos também de Tupon. Vanessa Brasil deixou a Coisa das Blogueiras por um erro de briefing. Confesso que me deu muita dó de ver ali aquele momento final da Vanessa. Ela chorando de soluçar, né? Porque pra gente, ela é uma mulher tão madura, tão... Enfim, que a gente não imaginou que veria a Vanessa chorando de soluçar da forma que ela estava. Então, pra mim, foi meio chocante ver a Vanessa nessa posição aí de vulnerabilidade. Mas, enfim, é a Vanessa que deixa a Coisa das Blogueiras no quinto episódio. Eu não aceito! Aliás, no quarto episódio, né? Mas que só sai no cinco. A notícia. Veio aí a notícia que o mundo não acreditou. A Vanessa tinha muitos seguidores. A Vanessa era uma só muito talentosa. Que estava, assim, concorrendo muito à coroa de cola quente, tá? Então, fico feliz que tenha ido embora antes de mim. Beijo, Vanessa. Grande competição. Eu sei dele virada por um erro. A gente que ficou na competição amou, né? Não vamos mentir, não. Não vamos mentir, gente. Eu amei. Muito obrigada, Vanessa, por ter corroborado. Entendeu? Com ser uma das primeiras partes que vão terminar. Vamos falar, então, dos looks dos episódios. Começar pela ordem alfabética, como sempre. A Lisa, que foi de patrocínio dos Cheetos da Anitta, gente. Toda laranjinha, toda orange. É, gata, estava uma coisa assim... Laranja, amiga. Realmente. Gostei. Gostei? Será que eu gostei? Gostei. Gostei. Eu não usaria um look assim, porque eu achei o macacão todo tapado. É ter muita roupa. Ter muita roupa, entendeu? Eu sou toda tatuada. Eu gosto de coisas que mostrem as tatuagens. A gola é alta até no pescoço da Lisa. Então, esse look eu não gostei, porque eu não consigo ver em mim. Nos outros looks dela, eu já consigo ver em mim eu usando, entendeu? Então, esse daqui é um don't. Don't. O look da Luna ficou muito lindo. A gente meio que no mesmo dia foi todo mundo meio gótico, assim. A gente não combinou nada, mas a gente só chegou lá no festival pop rock, entendeu? E todo mundo foi meio que nessa pegada darkness. Mas a Luna é a gótica maioral, né? Ela é a rainha das góticas, rainha das bruxas, a ice das tricas, entendeu? A solidão me fez emo, gótica, vampira e roqueira. O Leone foi com essa roupa, que ele chegou lá, falando que ele que fez no quarto de hotel. Tá com a leicinha emprestada da Lisa, né? Que elas estavam muito amigas. Estavam até se emprestando coisas ali pela produção do hotel. Ai, pega minhas leis e dá pro Leone. Ah, obrigada. Aí, né, depois lá e só devolve a leicinha. Elas estavam nessa amizade. Se emprestando o item, se emprestando coisas. Então assim, a Leone estava belíssima com essa peruca. Eu amei. Esses dias a gente estava às três, ó, cabelos humanos, querido. E vai ter que aceitar. Não gostei do look do Leone, né? Ele falou que foi um precycling que ele mesmo fez lá no quarto. Eu vou dar nota sim, né? Que tem o don't, que é não, e tem o sim. Então eu vou dar nota sim. É isso aí. Chegamos do look do Wilson. Gente, eu sempre falo que o look do Wilson é uma coisa mais basicola. Tanto é que hoje eu fui procurar o look dele, nesse episódio. Eu achei que fosse o look do episódio passado. Porque tá bem na mesma vibe. Amiga, eu não tenho como te defender. Novamente, ele tá aqui com uma camisa. E tem uma sobreposição embaixo de uma manga mais... Manga longa! Manga longa! O Wilson tá aqui usando, entendeu? E ele também usou isso no último look dele. Só que a manga era de outra cor. Mas aí eu já gosto da saia. Que ele tá com uma saia bem... Uma saia de tule, uma saia bem diferentona. Uma saia babilônica. Gostei da saia, né? É isso aí. Eu gostei que ele tá usando meio que o negócio que a Greg Queen tava usando no Drag Race. Que a Greg Queen desmontada tava usando um risco assim na sobrancelha. O Wilson fez isso também, tá? Não sei se foi inspiração da Greg Queen. Mas sei que ele fez, gente. Então, esse look do meu amigo maravilhoso. Eu vou dar uma nota. Don't! Gente, eu não posso criticar o Wilson, entendeu? Ele é a única pessoa... Não só ele, né? Eu ia falar que ele é a única pessoa que eu tenho zelos de não magoar. Patinha, que barra! Mas é óbvio, eu não quero magoar ninguém, né, gente? Pelo amor de Deus. Próximo look é do Disaster. Como eu falei, gente... Estávamos rockstar, estávamos roqueiras. Todo mundo foi de corrente, todo mundo foi de preto. Todo mundo foi de spike. A gente combinou muito look esse dia. Com exceção de uns ou outros, né, Alissa? Me deixa em paz! E assim, look do Disaster, pra mim a nota é sim. O look da Ela, aí já tá uma coisa amanhã assim, o rolê no Ibirapuera. O look da Ela tá uma coisa do rolê no Ibirapuera. Não parece que você tá concorrendo a 100 mil reais do Coisa das Blogueiras, não. Tá gatinha, ó. Queria dizer nada não, entendeu? E, gente, eu sei que muita gente... Eu sei que, tipo assim, diferente da fada que falou lá que gastou 15 mil reais. Pegou dinheiro até com a diota pra pagar os looks dela do Corrida. Tem gente que não tinha esse recurso, entendeu? Pra investir nos looks milhões lá. Então, tipo assim, a pessoa foi com o que ela tinha. É óbvio que eu tô falando da Ela, né? Mas eu acho que, tipo assim, entregou personalidade da mesma forma que os outros. Que, nossa, eu vou gastar 15 mil reais com estilista, com stylist, com desenhador pra fazer croquis, não sei o que. Então, a Ela, ela foi essa pessoa mais basic, entendeu? Foi ali com a roupa do guarda-roupa dela, foi ali com o lookinho dela. E o look da Ivy também na mesma fucking pegada. De rock, de cintos, de harness e coisas amassadas. Amarradas. Amassadas ou amarradas. Tudo bem? Prazer, barbicho do Brasil. Às vezes eu sou muito burra. Gostei do look da Ivy dessa vez. Não vou falar que o look dela tá de mamãe, entendeu? Vamos lá. E vamos falar do meu look, né, gente? Por favor, que eu me deixei por último dessa vez. Esse look é um look todo shen, entendeu? Saia é da shen, corsia é da shen, a bota é da shen, o cropped é da shen. Eu acho que só a peruca e o gargantilho aqui não é da shen. Mas o resto é tudo da shen, menina. Look improvisado da shen gótico, entendeu? E aí, esse look, eu gosto muito dele. Tô com essa peruca, né? Agora eu tô sem mega hair, que eu tirei meu mega hair hoje, inclusive. Porque, né, é muito calor, gente, pra ficar usando mega hair. Mas nesse dia, eu tava com todos os meus 300 gramas de mega hair enfiado aí embaixo dessa cabeça, dessa peruca, entendeu? Mas eu queria usar essa peruca porque eu queria servir visuais, queria servir cabelos. Porque eu amo cabelo sobre certo cabelo humano. E aí, foi isso que eu fiz nessa prova, né, gente? Então, eu estava belíssima. Mas se você for perceber, o meu rosto, a cor do meu corpo, a cor do meu rosto, não estava parecida. É, não estava parecida, gente. Eu errei o tom do meu rosto, errei a minha base. Só que assim, do que vocês viram, estava muito pior. Porque quando eu cheguei no QG, quando eu cheguei no estúdio, aquele dia, né? Foi um dia, esse episódio, ele foi gravado, foi o primeiro episódio depois da nossa folga. Porque a gente gravou de terça-feira até sábado. Um episódio, dois, três e quatro. Aí depois do quarto, era domingo. Então domingo não gravamos, ficamos o dia inteiro no hotel sem fazer nada, vendo Largadas e Peladas no Discovery Channel. E segunda, a mesma coisa, não fizemos nada, ficamos lá deitados e sem fazer porra nenhuma. Porca relaxada xixecuda! Parece que eu esqueci como me maquia, não sei. Quando acabou a folga e a gente foi gravar esse episódio, simplesmente eu cheguei lá de outra cor. Assim, eu não tinha visto que estava errado no meu quarto do hotel, eu não tinha percebido. Não tinha visto que eu estava com a cor mais escura. Mas eu cheguei lá no QG, primeira coisa que a produtora fala quando abre o elevador. Ela me vê, ela fala, nossa, deu até tempo de vocês se bronzearem. Que isso, eu estava doida nesse dia? Acho que eu estou precisando de terapia. Aí veio a produção, me chamou num canto. Falou, Barbício, vem aqui, cola aqui no cantinho, vem lá. Vem aqui no cantinho. Aí eu já falei, putz, o que aconteceu? Ah, Barbício, o seu rosto está muito diferente do seu corpo, do seu tom de pele. A gente está com medo de que você seja interpretada errado. Interpretada de uma forma, né? Fazer o... E aí eu falei, menina, imagina, não é isso que eu quero, não. Eu sou daltônica, eu não vi a cor, não vi o subtom, calma aí. Fui no banheiro ali da de estúdio, em 15 minutos, antes da gente começar a gravar o episódio. Porque sim, é muito rápido. Quando a gente chega lá, a gente já tem que começar a gravar. Porque a diária é muito grande, 12 horas quase todo dia. E aí, em 15 minutos, eu só dei o tempo de eu passar um monte de corretivo na minha cara. Assim, o corretivo que eu tinha levado, esfumar e passar pó de novo. E passar o corretivo onde eu já tinha passado pó 50 vezes. Ai, e aí ficou cinza, mas ficou melhor do que estava no início. Tanto é que eu tive que refazer o primeiro contacionário. E fazer as fotos tudo de novo. E se você perceber, eles tentaram tanto me apagar, pra eu não ter essa visão, né? Povo não me cancelar, falando do povo não perceber, não sei. Que eu apareci pouquíssimo no confessionário. Eu fui aparecer no confessionário só no final da prova, quando eu quase ganho. Porque eles tentaram, real, me excluir, assim, dar uma apagada. Nesse episódio, eu senti isso. E foi isso, gente, que aconteceu com a minha cara. Eu errei o tom da minha base. Tava muito pior ainda, mas eu consegui consertar, porque a Dia deu um toque. Os produtores da Dia Estúdio deram um toque. Agora, sem enrolação, vamos lá falar pra prova. Videocast em grupo. Teríamos um grupo de quatro, mas vamos trabalhar em dois. E aí, o videocast vai ser o quê? A convidada é a pequena Lô. E a gente tem que falar sobre um festival. O Festival Team 5G, que conecta a música. Que é babalônico. Que tem a Blogueirons, que tem o Lobato. Que tem o Bruno Marcos. Toda essa galerinha aí, criativa, né, gente? Que a Dia Estúdio botou pra gente. A Ela escolhe pro grupo dela, Luna, Ivy e o Wilson. E me deixa, né, com Leone, Alissa e Desaster. Eu não sei se isso é uma promessa ou é uma ameaça. Sobre a primeira prova. Pra mim, eu achei que foi chato elas se fazerem a mesma dupla. Porque elas já tinham feito dupla no episódio de Public Secrets. Então era uma dinâmica entre elas que na primeira vez não deu certo. E na segunda também não deu certo. Porque a Ivy fala muito mais do que a Luna. E a Luna, no podcast delas, ficou muito mais concordando com as coisas que a Ivy tava falando. Do que realmente se sobressaindo. Ela só conseguia falar... Mona, você é maluca? Então assim, pra mim, elas não foram bem. Na verdade, eu acho até que é a Luna que deveria ter ido para o flop desse episódio. Mas já te adianto que ela não foi. E aí, o Wilson e ela. Quem é ela? Eu achei que a Ela foi bem melhor do que o Wilson, tá? Eu achei que ela conseguiu bastante. Mas eu acho que a mesma coisa que aconteceu com o Sadrack. É que a Ela fala, 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 fala. E aí, tipo assim, a outra pessoa não consegue entrar. E tudo bem, a Ela é uma pessoa quietinha. Mas quando esses episódios de Public, dá pra ver que ela fala. Então eu achei que a Ela foi melhor do que o Wilson aí. Achei que ela não fez as melhores escolhas como uma pessoa que tinha uma vantagem. Porque, literalmente, as maiores comunicadoras ali do QG seriam eu e a Alissa e a Ivy. E ela pegou, tipo, só a Ivy, sendo que podia ser um grupo. Ela, a Alissa, a Ivy e o Barbite. Não sei se a Ela ia conseguir se sobressair nesse grupo. Talvez a escolha dela tenha sido até estratégica, né? Pegar pessoas que não são tão comunicadoras. Pra ver se ela consegue falar mais e conseguir se aparecer mais. Eu não sei. Agora falando do meu grupo. Leone e Alissa, eles estavam lá no videocast, né, gente? No videocast, barbarizando. Eu confesso que eu gosto do nosso nome de podcast. Que é Vem com a Mama, cast. Realmente, o Leone foi se apagando aí. A Alissa cada vez ia falando mais. E dando experiências da vida dela que ela já tinha passado. Pra fazer essa troca aí com a pequena Lou. Que, inclusive, é uma fofa. Foi muito bom trabalhar com ela. Uma pessoa que ela olhava pra gente, ela abria um sorrisinho. A gente já se acalmava. O mundo já abria. A gente ficava mais feliz. Então eu amei trabalhar com a pequena Lou. E agora falando sobre mim e o disaster. Injusto! 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 Eu simplesmente arrasei nessa prova. Eu não vou ser... Eu não vou falar... Ah, não fui bem. Fui bem sim! Porque eu não fui bem em quase nada nessa competição. Tudo bem. Então eu fiz o Gorenoth. Sabe o que é Gorenoth? O bom o suficiente. Foi isso que eu fiz nos episódios, entendeu? No episódio da Make Artists, que eu fiz o Gorenoth. No episódio da Cola Quente, eu fiz o Gorenoth. No primeiro episódio, eu fiz o Gorenoth também. Que eu apareci em todas as filmagens do meu grupo. Foi a que mais aparecia, entendeu? Então, nesse episódio que eu me destaquei, eu deveria sim ter ganhado. O meu entrosamento com o disaster foi melhor. As minhas falas foram mais engraçadas. As minhas falas foram mais criativas. As minhas pegadas foram mais... Foi dinâmico. O meu desenvolvimento nessa prova foi muito bom. Já a Ivy falou muito, 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 muito mais do que a Luna. Tava numa vibe meio... Ah, pequena Lu. Porque vou me ser uma muito bela, né? Como é que você faz para ficar pronta nesse belo dia de festivo? Sabe uma coisa assim? Eu acho que a Ivy foi bem. Mas, novamente, a Ivy ganhou pelo mesmo motivo da Public Secrets. Porque ela falou muito mais. A Luna não falou quase nada. E a Luna também não foi para o flop. Então, novamente, a Ivy comandar uma prova leva a Luna para o high. Leva a Luna para o safe. E é a segunda vez que aconteceu isso na competição já, né? Então, assim, eu achei que o disaster foi bom também. Mas achei que talvez o flop deveria ser a Leone e Luna. Foram as pessoas que mais se apagaram ali. Que foram as pessoas que não conseguiram mostrar personalidade nenhuma para a pequena Lu. Por exemplo. Se mostrou, foi pouca. Leone teve todo o negócio da introdução. Leone começou forte. Mas depois, a primeira coisa que ele foi falar. Que o Rafa Digo começou a gritar na ponta dele, meu amor. Aí ele já desandou. Aí ele já saiu um pouquinho do ramo. E foi quando tudo começou. Só que assim, gente. Eu fui melhor. Esse episódio era meu. Era meu, era meu, era meu, era... A gente não tem tudo o que a gente quer. Mas eu sei que eu retei com a minha tirolesa. Tilolesa, né, meninas? Mas eu sei que eu retei com a menina perdida do lado do palco lacre. Entendeu? A gente deu o lacre, a gente deu o nome. É isso. Eu fui destaque dessa prova. Destaque positivo. O arbítrio só vem crescendo aí nas pesquisas. E infelizmente o flop foi Leone e Desaster. Eles tinham que fazer uma publi pra Tim. Falando por que a música não para e etc. E os dois fizeram estilos de vídeos bem diferentes. Que a gente não consegue saber quem é que vai sair. Então eu queria muito que vocês comentassem aí quem você acha que deveria ser eliminado nesse episódio de Filho das Blogueiras. É isso, gente. Essas são as minhas opiniões sobre o episódio. Sobre o que eu achei. Eu espero que vocês tenham gostado e se identificado com o que eu tô falando. Porque senão... E aí, né? Como é que fica? Deixa like aí no vídeo se você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal, por favor. Dê like aí no vídeo se você ainda não é inscrito. Não sei. Só deixa like e me segue nas minhas redes sociais. Sei lá, eu sempre tô comentando corrida. Expondo a minha vida. E barbarizando junto com vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo, um queijo. Barbit do Brasil vai ficando por aqui. Gostando que os vídeos vão ficando cada vez menores, né? Que aí vai estraindo o povo e menos pessoas pra ficar comentando, né? E o bom de ser em grupo também é que, ó... Vai durar uma paulada só. É isso, gente. Um grandioso beijo. Espero que vocês tenham torcido muito pra mim essa semana. Porque eu realmente mereço essa torcida de vocês. Eu tô me esforçando. A cada semana eu consigo me desenvolver um pouco mais. Me mostrar mais essa competição. Então é isso. Um beijo e um beijo pra Loura. E aí